Boa noite, Haddad. Eu não estou entendendo nada aqui. Você está se apresentando como candidato à presidência, mas numa entrevista hoje mesmo você disse que o seu candidato é o Lula. A coisa fica meio confusa. De um lado você defende o combate à criminalidade, do outro você é o poste de um ladrão. Você passou a campanha eleitoral inteira em 2018 defendendo o ladrão e os crimes praticados por esse ladrão. É tanto que você perdeu. Se você não tivesse feito isso, você não teria perdido e nós não teríamos o criminoso Bolsonaro na presidência hoje. É evidente que sua candidatura... Qual a sua pergunta, Júlio? Porque depois do golpe de Palácio, o golpe de Palácio ontem no STF, o Lula vai tomar essa candidatura, ele vai encampar essa candidatura. Por mais que vocês digam que ele vai ser inocentado, os eleitores não são idiotas, eles sabem perfeitamente que o Lula tinha 40 milhões de reais no departamento de propinas da Odebrecht. Isso não vai ser apagado jamais. A ficha suja dele vai continuar pela eternidade. Sobre 2022, eu acho que você teria grande chance de derrotar o Bolsonaro. O Lula... Eu, se a disputa for entre esses dois, entre Lula e Bolsonaro, vou me atirar do 15º andar. Então, não vou estar aqui para assistir a devastação provocada por um desses dois criminosos. Mas, os brasileiros, sinto muito, vou ficar aqui. Qual a sua pergunta, Diogo? Eu não sei o que você é. Você é o poxa ou você é o candidato? Diogo, eu poderia classificar você nesse debate e talvez você não gostasse da alcunha que eu fosse te colocar. Mas eu não vou fazer isso, porque eu acabei de ouvir que poucos petistas participam desse debate e eu acho que você é um dos grandes responsáveis por isso. porque há muitas pessoas educadas nesse programa. Mas eu não considero você um exemplo de educação. Eu acho você uma pessoa muito problemática, inclusive psicologicamente. Então, vou responder a você com serenidade as suas indagações. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem é o criminoso dessa história quando essa história terminar. E eu vou dizer para você que o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro estaria em Guantanamo, respondendo pelos crimes que ele cometeu. O Sérgio Moro foi, não foi juiz, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Ele foi o líder de uma gangue que usou do Poder Judiciário para fazer política e para servir de escada para chegar ao poder. Ele imediatamente aceitou ser ministro da Justiça, denunciando as suas próprias intenções ridículas de querer governar o país a partir dessa mentalidade medíocre que ele tem, porque nem falar ele sabe. E talvez ele só tenha estudado para passar no concurso de juiz. E olhe lá, quando foi indagado sobre que livro, qual foi o último livro que ele teria lido, ele não soube dizer um título de livro que ele tivesse lido. Provavelmente só estudou para juiz. Armou contra o Lula, está sendo desmascarado, será desmascarado. Você já xingou aqui duas pessoas. Eu não estou te xingando. Eu estou respondendo a tua pergunta. Eu estou dizendo para você que o teu herói vai ser desmascarado. Eu estou dizendo que o seu herói será desmascarado pela Justiça. E só não responderá pelos crimes que cometeu, porque, infelizmente, as mensagens foram obtidas por um hacker, embora tenham sido certificadas pela Polícia Federal. Mas ele será desmascarado. E até 2022, nós vamos verificar quem é que vai ganhar a eleição. Se nós ou se o Bolsonaro, em quem provavelmente você votou em 2018. Não, não, não votei no Bolsonaro. E eu já disse, eu me jogo do 15º andar. Depois do que você falou, eu me jogo do 19º andar. Olha aqui, eu acho que dificilmente... Eu espero que você se equilibre até lá. Eu tenho certeza que você pode procurar uma ajuda profissional, Diogo. E até 2022, eu tenho certeza que eu vou te ver em 2023 e vou provar para você que o Brasil vai estar no caminho certo. Mas não seja imbecil, que é o momento mais vagabundo. Olha aqui, espera, espera, espera. Mais uma ofensa. Eu quero saber se nós vamos manter esse tom que o Diogo me põe a esse programa. Porque eu aceitei vir a esse programa de boa fé. Eu tenho uma carreira, eu passei por vários cargos. Eu não devo nada ao Diogo Mainardi, nem ele me deve. Agora, se o tom for esse, eu acho que nós vamos atrapalhar a vida do telespectador, que não espera isso. Então, professor, obrigado. Obrigado, professor. Eu tenho minhas dúvidas se o ministro Sérgio Moro ia parar em Guantanamo. Ele aqui ainda é herói. Mas eu acho que o Nelson Mota pode... Até o governo Trump, talvez. O Nelson.